Dentro de casa, a Roma derrotou por 3 a 0 o Torino, na tarde de ontem, o jogo abriu a 28ª rodada do campeonato italiano. Com a vitória, o time da capital italiana chegou a 56 pontos e ocupa a 3ª colocação. Manolas, de Rossi e Gonalons foram os autores dos gols da partida. Após um primeiro tempo zerado, a Roma voltou com tudo do intervalo e abriu o placar aos 11 minutos, com Manolas. De Rossi ampliou aos 28, nos acréscimos, o time da capital ainda marcou mais um com Pelegrini. A Roma voltará a campo nesta terça-feira contra o Shakhtar Donetsk pela Liga dos Campeões. O Torino só voltará a campo no outro domingo contra a Fiorentina pelo campeonato italiano.